Olá, organistas! Sejam bem-vindas a mais uma live de aquecimento. Aquecimento para a jornada do organista confiante. Eu sou a Ira Maia e para a live de hoje eu trouxe uma aluna muito especial aqui que vai conversar um pouquinho com a gente, a irmã Antônia. A irmã Antônia hoje é organista de culto oficial, mas ela vai contar um pouquinho da história dela. Deixa eu te perguntar, irmã Antônia, acho que eu nunca perguntei isso. A irmã sempre foi crente, desde que nasceu? Não. Não? Quando você conheceu a igreja? Eu conheci em 1981, quando meu marido faleceu. Aí eu procurei o Senhor que me levou, né? Porque de repente eu tive um medo muito grande do meu marido e fui contar para uma irmã que eu nem conhecia ela muito bem. Era amiga de uma irmã minha, de carne, de sangue, né? Aí ela me convidou para ir na congregação. Aí eu fui na congregação, num domingo, na segunda-feira já saiu aquele medo. No domingo mesmo, no culto seu, me libertou. Olha que brinco. Quantos anos a irmã tinha? Eu tinha... Parece que era 40... Eu estou com... Ah, eu nem sei, mas eu estou com 78, né? Joga uns 40 para trás. Acho que 42. Uns 38, 40. É. Por volta dos 40 anos. Ah, 38, quase 40. Quase 40. É, 38, por aí. Que eu fiquei vindo. Então a irmã foi congregar? 38, é, 38 e 36. A minha filha tinha um ano, ela está com 42. Então 41. É, 41. Então a irmã entrou num dia, no outro dia já estava mais em paz. E eu tinha me abandonado na minha casa, com a minha cunhada, de tanto medo que eu tinha. Nossa. Estava escurecendo, pegava as coisas, as roupas, cobertor, travesseiro, e levava os três filhos. Tudo pequenininho, um de um ano, um de quatro anos e um de sete. Ia dormir lá, só vinha de manhã com medo. Aquele medo terrível. Nossa. Me assustava assim, sabe? Aham. Eu não conseguia nem olhar no espelho, que eu achava que o homem estava atrás de mim. Com medo. Isso foi em São Paulo? Foi aqui. Em São Paulo mesmo? Ali na... Indo pro Branca Flor. Ah, tá. Na rua... Na rua... Na... Ali é naquela rua que vai, aquela avenida que vai pro Branca Flor. E essa igreja era onde? Ah, foi no Pinheirinha. Ah, foi no Pinheirinha. Primeira igreja. É, a primeira igreja. E aí foi indo? Aí eu fui, aí decidi eu não sair mais. Ah. Aí foi em maio, né, que ele faleceu. Em junho o senhor já me chamou na graça. Nossa, foi rápido. Nem deu tempo daí no mundo. Aham. Graças a Deus. Olha só que bem isso. Eu criei meus filhos todos, minha menininha, a Aninha, ela ia mamando no peito. Nossa. A igreja. Eu e a irmã Conceição Daimaironi, ela com a filha dela e eu com a minha. E um monte de criança. Nossa. Aí depois o meu sobrinho veio morar comigo também, com sete anos, eu criei até 22, era música, auxiliar, depois não quis mais, né? Entendi. E eu criava eles tudinho. Na igreja. Sempre foram. Quando que a irmã olhou e falou assim, quero estudar música? Como que foi isso aí? De começar a querer estudar música? Ah, irmã, não sei. Quando eu via os músicos, a organista, aquilo me dava uma alegria tão grande. Aí eu falei pra irmã Creuza do Lindolfo, falei, ah, irmã, eu quero estudar música, eu tô com desejo de estudar música. Aí eu não fui buscar palavras, ninguém me revelou, ninguém me... Pregou nada? Pregou nada, foi do meu coração mesmo. Foi do seu coração. Aí eu comecei a estudar com a irmã Creuza lá em Cotia, com uma irmã Creuza que era também estrutura lá, sabe? Tinha ela, a Joana, que era a irmã dela. E aí eu comecei a estudar, estudei bastante, parece que uns dois anos, três. Aí depois eu saí. E o senhor foi logo que a irmã batizou ou demorou ainda? Em 81, o senhor me chamou. Em 81, parece que em 83, eu comecei a estudar música. Ah, tá, foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido e eu estudei muitos anos, acho que uns 20, 30 anos. O filho da irmã Creuza tinha seis meses, eu ajudava a levar ele de colo. E ele já tem 30 e... ele deve ter a idade da Aninha. Nossa! Mais ou menos 30, uns 20 e poucos anos, 30 que eu estudei. Tá. E olha, eu estudei ali na irmã Creuza, estudei no Jabaquara. Nossa! É, eu ia no Jabaquara, uma irmã lá, uma irmã estrutura também. Nossa! Mas como que a irmã achou a sua irmã de Jabaquara? Foi alguém que indicou? É, alguém que indicou, a irmã Belinha. Aham. Ela começou a estudar lá e eu fui junto com ela. Jabaquara, longe, né? Então, longe. Estudei com a irmã Célia, sabe a irmã Célia do Pinheirinho, aquela violista? Uhum. Estudei com a irmã Cristina, ela já faleceu, teve câncer. Uhum. Novinha, nova lá. Lá em cima, no Pinheirinho. Uhum. Ah, tá. Depois estudei com a Jandira. A Jandira. Uhum. Gente, eu passei por total organismo. Que irmã que eu estudei? A irmã Eva, não. A irmã Eva só foi um... Você não é com a minha tia? Ah, sim, com a irmã Elisângela, estudei. Olha quantas professoras. Meu Deus. E só com você que eu consegui. E tinha alguma coisa ou só não era o tempo mesmo? Você acha que... É porque era muito iniciante, né? Quando a irmã já chegou pra mim, já sabia um pouco, né? Já sabia. Entendi. Eu sabia. Legal. E como que chegou até a minha irmã, lembra? Foi indicação também? Como será? Foi algo que me falou de você. Uhum. Porque eu tinha falado com a irmã Milka, Eu fui congregar lá no Santa Maria e falei com ela, né? Ela falou que não podia dar. Uhum. Aí eu não sei o que ela falou sobre a minha idade, sei lá. Uhum. Deixa pra lá, né? Mas ela não quis dar aula. Depois... Voltando a... Depois com o tempo ela quis dar, né? Uhum. Mas eu já tava com você. Perguntou se eu queria estudar. Queria que ela tinha vaga. Aquela amizade, porque ela não tinha. Uhum. Eu era mais nova, né? Aí alguém me falou, falou de você. Aí foi que... não sei quem foi, porque faz anos, né? Uhum. Não sei quem foi, mas alguém falou de você, aí eu comecei com você. A irmã chegou com mais de 60 pra mim. 65? Ah, é... Chegou um pouco antes do teste. Três anos eu estudei com você, com 72. Eu comecei com quanto? Então eu comecei com 68, 69. É, por aí. Ó, ela começou com 68 anos a estudar comigo. Já tinha estudado, né? Já estava com as outras professoras, mas chegou pra mim com 68 anos. Olha pra vocês aí que estão... que falam, né, irmã? Ah, não posso, não vai dar. Não, eu não queria mais. Eu falo pra você, ah, eu já tô velha, pra que que eu vou estudar? Era a última jogada. É, a última jogada. Eu falei assim, ah, isso aí é pras meninas novas, né? Tem muita organista nova. Eu vou buscar a palavra. Se Deus falar que é pra mim começar, eu vou começar. Aí eu fui buscar a palavra, o senhor usou o irmão do Baldinho. Aqui tem alguém que veio buscar a palavra pra música. Irmã, você fala que tá velha, que não quer mais estudar. Irmã, não desista do seu sonho. Olha. Seja persistente, a música não tem idade. Pro senhor, nada é velho, tudo é novo. Olha que lindo. Aí, nossa, aquilo foi uma força. Aí foi quando eu conheci... Acho que me indicaram você, só que eu não lembro. Aí foi quando eu comecei com você. Nossa, e foi a maravilha, viu? A paciência, sabe? O amor, o carinho. Isso tudo me levou até conseguir tocar. Até conseguir tocar. Porque eu não queria mais. Falei, ah, 70 e pouco. Ela tava com quase 70 anos. Não, eu tava com 70 já. Eu acho que a irmã tava com 68, 69. Que foram três anos pra gente fazer teste. A irmã fez teste com 71. 71, 72. Então foi de um... Acho que logo a irmã fez 72, foi uma coisa assim. É, por aí. Aí eu vou estar com 78. É. Seis anos já que toca. Então, acho que foi 71, 72. É, por aí. Foi quase 73 anos. Então foi quase 70 que a irmã foi estudar comigo. É, quase 70. Aí, nossa, isso aí... Isso aí, quando vai algum encarregado... Esses dias foi encarregado... E ficou admirado. Não sei de onde que ele era. E falou, irmã, quantos anos... Faz anos que as irmãs tocam, né, irmã? Falei, não, irmão. Eu tenho uns três anos por aí, o quadro. Ei, irmã, que coisa linda. Tá vendo, irmãs? É. Falou. Aí eu dei a introdução e falou, ó. Ah, que bonitinha. Que bonitinha. Ai, irmã Irmaia. Ai, que legal. Aí eu falei, tá vendo, irmã? Olha que coisa linda. Quantos anos a irmã tem? Eu falei, tem... Eu tava... Eu... 77, parece. Foi o ano passado. Uhum. 77. 77, irmã. Nossa, que coisa linda. Olha aí, irmã. Olha o exemplo, irmã Dade. É, de persistência, né? É porque tem gente no geral, a irmã dela tem umas amigas, né? Que depois que aposentra, você não quer fazer mais as coisas, né? É. Mas eu acho que a irmã faz bem, assim, de querer... A irmã também, né? Mais aposentada, vai lá, estuda, continua trabalhando a mente, né? Isso é... É muito legal, né? Pra não parar também. A irmã Irmaira Maior, eu deixava meus filhos pequenos em casa. Olha. Tudo pequeno pra estudar. Sabe? Às vezes, a minha filha, como era pequenininha, eu levava comigo. Digo, às vezes. Às vezes, não. Na Irmã Célia. Só não levava pra longe, né? Mas na Irmã Célia, aí no Piririnho, ia de a pé, voltava de a pé. E é longe da Irmã Célia, morava. E a Irmã Cristina, que é lá no alto do Piririnho. E tudo a pé? Tudo a pé. Tudo a pé. Nossa, aquele desejo, sabe? Eu sei que eu deixava eles pequenos, ia estudar, aquela dificuldade, aquela necessidade. Às vezes, não tinha dinheiro pra pagar o ônibus pra ir lá no Jabaquara. Às vezes, não tinha o dinheiro pra ir. Gente, Jabaquara, nossa. Foi difícil, mas o senhor... É, no difícil que o senhor opera, né? Opa, que eu não sei. Nada fácil o senhor opera. É, porque eu penso assim, né? É uma parte que a gente vai louvar a Deus. Então, óbvio que vai ter mais luta, né? Porque o outro não quer ver a gente feliz, né? É. Grande antes de estar lento, né? Então, é óbvio que acaba tendo mais dificuldade. Quebrei o braço quando eu fui estudar com a... Ah, isso eu não lembro. Acho que foi antes. Isso aí foi quando eu estudei com a Jandira. Nossa. Quebrei o braço, parei de estudar. Meu Deus. E era assim, era uma luta terrível. É. Aí a vitória do... Mas o senhor falou pra mim, não desisti. Que o senhor ia me dar a vitória. E o senhor ainda falou assim, você não vai descer a sepultura se eu não cumprir o desejo do teu coração. Ó, que lindo. Antes de eu não cumprir o desejo do teu coração. Não, óbvio que eu cumpriu agora. Glória a Deus. Já pode me lembrar. Não, mas ele falou assim, agora a gente vai grangear os talentos. Ai, dá pra grangear. No mínimo seis anos grangeando, né? Ai, grangear. Glória a Deus. Como que foi o teste? A irmã lembra do teste? Quando a gente... Como que foi lá? A gente foi pra Juquitiba, né? É, pra Juquitiba. A irmã lembra? Ah, eu lembro. Pediu os métodos. É, pediu os métodos, pediu a teoria, né? É o nome de... Como é que chama? Eu esqueci. Não era o bom, não era o MTS na época, né? Não, era o bom. O sofejo que fala? Era o bom. Era o bom. Então, era o verde. Mas não era o MTS mesmo. É, o MTS, mas ela pediu tonalidade de toma, é... São maiores, as coisas, sabe? Ah, da escala. É, da escala. E eu acho que eu nem sabia. Eu esqueci na hora. E eu sei que foi muito bom, porque eu fiquei bem calma, eu não fiquei nervosa. Ah, que legal. E aquela que tomou a aula, né, do órgão, uma irmã bem idosinha também, nossa, parecia um anjo. O rosto dela era um anjo. Olha que legal. Parece que era lá do Jabaquara, daqueles lados. Do Cotiba, não? Não era do Cotiba mesmo? Não, a que tomou... Só a que tomou a lição do Bona. A lição? Ah, tá. Tá. Essa daí é uma senhorinha lá do... Eu não lembro, acredita. Santo Amaro, daqueles lados de Santo Amaro. É, as irmãs de Santo Amaro que vêm ajudar. É, então. Ela que... Como que andava assim, com um tapetinho pretinho. Não, ela de cabelo branquinho assim, grisalho, que nem o meu. Ah, esse aqui tá... Mas assim, já é bem de idade ela. Nossa, eu não lembro. Nosso amor, pra você olhar assim, parecia que era um anjo. Olha que benção. Nosso amor, um carinho, sabe? É, fiquei calma. Aí eu dei só... Soltou aqui só um... Uma lição, uma lição. É, uma lição só. Parece que foi o Deus bendito que ela pediu. Nossa, foi maravilhoso. Ah, mas teve medo do teste? Não, não tive não. Fiquei bem calma. Ai, que ótimo. Não tive não. Legal. E aí, quando a gente olhava lá no teste, acho que ninguém acreditava que eu era professora e que a irmã era aluna, né? É. Porque normalmente as alunas são mais novas. É. E as professoras já são mais velhas, né? Mais velhas. E aí, o nosso caso era o contrário. Ou achava que era avó e neta. É. Porque foi há seis anos atrás, então eu tinha meus 26 anos. É. Né? Mais carinha de menina ainda. Mais carinha de menina, é verdade. E as pessoas, e os irmãos ficam me olhando assim, né? Como que pensa. Nossa, olha a idade da irmã. Todos olhando os irmãos músicos. Foi um arraso. É, foi um arraso. Eita. E aí, deu tudo certo. E aí, a irmã... Hoje, ela faz mais meia hora, né? Por conta da destreza dos dedos, né? Mais calminho, né? Mais calmo. Porque quando toca muito rápido, não dá conta de acompanhar os irmãos, né? Não dá. Não dá conta. Então, ela toca no ensaio na meia hora. A irmã lembra da sua primeira meia hora? Ah, lembro. E aí, foi tranquilo também? Tranquilo. E quem me apresentou? Mavô Domírio. Ah, mavô Domírio. Porque eu amo aquele irmão também. Olha, que gostoso. Ele falou, tá vendo, irmã? Olha aí. Olha aí. Ah, o exemplo. Ah, irmã? Quantos anos a irmã tem? Eu falei, 72. 72, irmã. Olha aí. Olha o exemplo. Olha. Que legal, né? Deus abençoe, irmã. E aí, desde então? Desde então, eu já toquei até no culto sozinha. No ano novo, do ano passado, não foi ninguém, não foi nenhuma organista. Não creio. Viajaram, em jantar, não sei. Sei que não tinha nenhuma. Aí, irmão Marcos. Irmã Antônia, você que vai tocar? Falei, não, irmão. Não, de jeito nenhum. Eu vou passar vergonha. Eu tô preparada, irmão. Eu só faço a meia hora. Não, irmã. Vai, irmão. A irmã toca. Nós toquemos devagar. Irmão Vinícius também. Vai lá, irmã Antônia. A irmã que vai tocar. Vai deixar o óleo parado? Aí, eu falei, irmão. Irmão, eu não tô preparada, não. Vai, irmão. Se a irmã não conseguir tocar com as duas mãos, toca só com a mão direita. E eu toquei com as duas mãos, depois os irmãos me elogiaram. Olha que bem isso. E não teve medo dos irmos chamar, de introdução? Não, não. Eu tava bem calma. Pedi ao Senhor, coloca a paz no meu coração, me dá calma. Orei a Deus, pra Deus me dar calma, né? E fui calma e não fiquei nervosa, nem nada. Não tremi, nem nada. E quando chamam o hino assim, no caso do culto ou do ensaio, a irmã ainda conta os tempos? Como que é? Ai, eu conto o tempo. Conto o tempo. Mas acontece, Mãeira, que a gente conta o tempo, mas os músicos não contam. Então tem que acompanhar os músicos, né? É verdade. Mas eu sempre falo assim, a nossa introdução... É, tem que contar. Tem que contar. Tem que ser boa. E respirar, né? É, e respirar. Agora assim, chegou com os músicos, aí tem que juntar. Aí tem que juntar. Porque tem, primeiro, tem os meninos que tão estudando ainda, só tocando a Renault de Jogos, eles nem sabem o hino direito. Vários irmãos entram pela necessidade e não sabem a música. Tem irmão que toca, que nem treina em casa. Nem afina o violino, nem pegando a palheta de sax. Então é aquela coisa. Quando você junta todo mundo, é meio bagunçado. Mas daí, no culto, ou no ensaio, a gente vai junto com todo mundo. Mesmo que seja malemar, né? Mas a nossa introdução, certinho. Entendeu? Tem que contar bonitinho. Tem que respirar as pausas, né? É, faz tudo bonitinho, irmão, então. As vígulas que digo, as pausas. E fala um hino que a irmã gosta de tocar na meia hora. Ah, eu gosto de todos. É todos. Tem um hino que tem toda vez ou não? Um hino que a irmã sempre... Não, eu sempre mudo. Sempre mudo. Isso é legal. É, eu tô tocando aqueles grandes... Porque eu tocava só os pequenininhos, né? Agora eu tô tocando os grandes também. A irmã faz tipo o dois, aquele que era o antigo Rosa de Sarou. O dois. Dois. De Deus, tu és ele. Não, eu nunca fui no meu time. Na meia hora eu faço ele. Na meia hora. Eu faço quase tudo. Eu faço o é roxa. Roxa celestial. Que bonito. Toca o primeiro, toca o todo. Legal. Só não é aquele bem difícil, né? Que tem. Mas também nem condiz, né? Se for com muita pontuada. É. Também não convisco a meia hora, né? Não, esses aí, esses eu não toco, não. Não toca. Eu toco aquele é... É um... Um... Um zero... Um zero dois. Lindo. Aquele um zero... Que é o cinto Jesus Divino? Por quê? Não, um zero dois não é. Não é aquele de batismo? Não, um zero dois... Um zero dois? Não, um zero sete. Ah, um zero sete. Que o irmão Marco gosta muito dele, sabe? Um zero dois é cinto a voz divina. Ah, irmã, faz esse? Ah, esse eu faço. É lindo esse. Nossa, eu faço. Ele é bem facinho, né? É. Um zero sete, o fim de tudo chegará. É o fim de tudo chegará. Eu faço, faço quase... Esse aqui, esse daí, é difícil tocar. Qual? Esse? Esse aqui? É. Mas a maioria deles eu já toco tudo. Então a irmã sempre varia? Varia. Não fica os mesmos. Não, eu já marco no papelzinho, sabe? Legal. Pra mim não esquecer, porque como eu sou esquecida, eu já marco no papelzinho. Já estudo em casa também. Ai, que bonitinho. E aqueles lá eu vou revezando. A irmã sempre estuda em casa? Estudo. 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 Todo dia ou só no dia que vai tocar? Não, todo dia. Todo dia, à noite, às vezes eu pego no órgão. Antes de dormir eu toco, baixinho, sabe? Uhum. Mas eles estão bastantes. Ah, que legal. Legal. Então, eu gosto também daqueles do 416, 412. Nossa, tá na volta esse aí, o cavalo da dor, né? Que lindo. 412. E ele é bem facinho, né? 412. Esse aqui também? É. Mas esse aqui tem guarda-paçanta, esse aí. Esse daí, esse daí não... É restrito, não pode tocar fora da Santa Ceia. Não pode. Ah, tá. Tá vendo que ele tem aqui, ó? É o pior que eu não sabia. É. Isso é bem importante falar. Tá vendo que quando tá assim, ó? Santa Ceia. Só pode tocar na Santa Ceia. Ah, é? É. Eu gosto de tocar esse hino aqui, irmã. Qual que é? Vamos ver se é restrito aí. Vê se ele é restrito. Qual que é? Isso é bom anotar, viu, gente? Quando tem um hino que tem o asterisco lá na lista. Ah. Ou tá escrito, ele é só daquele serviço. Esse aqui, irmã. O 25 não é restrito. Nossa, não é? Não, tá vendo? Não tem nada escrito. Ah, sim. Mas olha o 26, ó, só funeral. Não pode tocar. Não, esse não. Né? Então o 25 pode. 425. Ah, se não tiver nada aí, né? É. Ah, tá. Nossa, eu gosto demais desse hino aí. Tem outro também aí de Santa Ceia que eu toco. Não, e de Santa Ceia tem vários que pode. Né? É. O 421, 422, 23, 24. Esse aqui, ó, eu também gosto de tocar. Mas é bem bonito. Ó, vamos supor, o 419 não pode, tá vendo? Ah, sim. Eu não sabia não. A Santa Ceia, é. Ó, o 18 já pode. 17 pode, não tem nada falando. Nossa, aqui fora eu já contoquei o 10. Não, não, não é, assim, um erro grosseiro. Mas é que é um hino que a gente deve guardar só para o momento da Santa Ceia. Ah, tá. Ó, o 416 pode. 15, ó, 14, 13. Esse aqui também eu gosto, 14. Ah, é só o 12 aqui não. Ah, sim, que tiver esse negocinho aí. Lá no final, não sei se a irmã, tá vendo aqui, ó, por exemplo, Santa Ceia. Tá vendo que tem alguns que tem o asterisco? Sei, tô vendo. Esses que tem o asterisco não pode tocar fora. Ah, tá bom. Entendeu? Não, não. Aí, ó, o de batismo, esse que tem asterisco também não pode tocar fora. Só no batismo. Oi, minha mãe, Lamaia, por isso que é bom, né? É, sempre tá aqui relembrando, né? É, porque eu não sabia. É. Eu tocava esses hinos aí. É, então não pode. E quem escuta, né, quem entende de música já vai ficar murmurando. É. A irmã tá tocando o hino que não pode, né? Não, eu acho que, eu confesso que eu acho que a irmandade, não. Talvez, assim, o Ministério e os músicos. Talvez que já que olhe o Inari vê. Porque a irmandade nem vai saber o porquê que tá escrito, né? É, eu sei. Eu tô falando isso, né? Que eles que sabem, que tocam, né? Agora só não... Agora eu já sei, né? Agora eu já sei. Quando a irmã vai pro ensaio, a irmã escolhe o hino? Ou chega lá e pode chamar o que for? Como que tá os ensaios agora, ultimamente? A irmã tá indo, né? Tô. Tá indo? Tô. Tá. Como que a irmã faz? Já escolhe o hino em casa e chega lá e fala, vou tocar o 07? Ou não? Consegue chamar e a irmã vai? Ah, quando ele chama uns hinos assim, que é fácil de eu tocar, aí a irmã, a mesma, vai, irmã Antônia, toca isso. Esse dia, não teve um ensaio aí? Que a irmã, a irmã, a irmã, me cantava, né? Ah, que legal. Aí foi aquele hino... Eu sei que a irmã foi tocar, foi tocar no culto e errou ele todinho, é bem fácil. E aí ela falou bem assim, ah, isso aí é fácil, irmã Antônia, vai. A minha irmã, vai, irmã Antônia, isso é fácil. Eu falei, ah, eu não vou não, não vou não. Eu não quero não. Ela falou, não, vai, é fácil. Aí eu fui e toquei ele bonitinho. É, olha, era fácil mesmo. É, depois eu procurei pra te mostrar. Não lembro qual que é. Parece que é o 3... 2, 4, 3 parece. 2, 4, 3? 2, 3, 4, um negócio assim. Ah, eu tenho 2, 4, ó. Não, nem esse não. Nem esse não. Então, meu 2, 4, 3, como que é? Não, acho que 2, 3, 4, 2, 4, 3. Ah, 2, 7, 3. 2, 7, 3. Será que é o 2, 7, 3? Não, 2, 7, 3 acho que também não. Ah, não é. Ele é pequenininho. 2, 7, 5? Não, 2, 7, 5, ó. Não, pera aí. Esse aí também é bem. 2, 7, 8. Esse também é fácil. Ah, não, vai tranquilo. Interessante. Então, a irmã, se tiver um hino tranquilo, ela direciona para a irmã. A irmã também leva um hininho preparado. Eu já levo preparado, porque no último ensaio eu chamei o meu hino. Aí depois eu falei, pai e irmã, chama esse aqui. A irmã falou, vai irmã Antônia agora. Ah, eu já toquei, mas vai. Aí eu falei, então chama esse aqui. Aí eu fui e chamei o hino. Aí eu toquei. Daí o Vinícius, eu gosto muito quando o Vinícius vai reger, né? Ah, ele é instrutor? É. Nossa, ele tem o maior carinho. Aí ele fala, respira, irmã Antônia. Respira, alonga o braço. Não, descontraída. Descontraída, assim, né? Para a gente ficar mais... A gente perdeu a palavra. Para a gente ficar mais à vontade, né? É, para ficar mais à vontade. Daí eu faço, eu toco, eu toco, né? Daí ele fala assim, agora a irmã vai tocar mais rápido. Mas, mas calma, viu? Toca mais rápido. Aí eu toquei mais rápido. Só que no fim do hino, eu... Foi muito rápido? Não, foi tão rápido. E eu me perdi. Na última, né? Na, no último sistema que chama. Aham, isso. Aí eu me perdi, mas, mas aí ninguém escutou, né? Porque no fim... E tinha uma aquestra toda. No fim eu terminei. Aí as meninas falam assim, ah, ninguém... Eu falei, ah, eu me perdi. Aí eu falei, ah, ninguém nem escutou. Porque estava todo mundo tocando, né? Ninguém escutou. Isso é mais importante. Mas aí eu, eu fico atenta, né? Porque a gente tem que tocar direito, né? Sim, sim, sim. Tem que estudar, né? E deixa eu perguntar, a irmã já congregou em algum ensaio fora, assim? Que tocou? Só no mim, aqui no Pai do Paraíso, hein? É o teu desejo. É. Ah, eu não estou preparada, hein, Mãeira, mas eu fico com vergonha. Não, vai estar preparada quanto? Já fez teste faz seis anos, está tocando bem, os irmãos estão falando, está ok. Vai esperar o quê para ficar preparada? É, porque os órgãos, a gente já está acostumado com aquele órgão, né? É. Aí vai tocar em outro, a gente... Ah, é parecido. Ah. É parecido. O nosso encarregado Pierinho. Ah, você vai tocar, vai no ensaio da gente lá que a irmã vai tocar. Aí as meninas lá que tudo me conhecem, que é a minha comunhira lá, né? Aí, você vai sentar junto comigo, você vai tocar. Ah, isso aí. E eu nunca fui. Não, a gente vai arrastar. Vai no meu comum, hein? Ah, vai. Vai tocar lá. Ah, quem sabe o dia. Meu pai vai ficar feliz, né, mãe? Ah, ele já falou, ele me chamou. É, não chamou? Chamou. Lá, quando eu fui congregar lá... Eu vou ficar feliz. Ai, para vir no ensaio da gente aqui, viu? Quero ver aí, mandando um ensaio. Opa, não vai tocar, não. Mas eu vou preparar. Eu vou estudar bastante o hino que eu quiser. Toca lá, porque para vir... É porque é diferente, né? É uma igreja diferente, você não conhece tudo. É. Pô, eu preparo o hino. Acho que o importante é participar. Opa, esse hino aí é... Chegou. Esse... Éramos mortos. Esse aí não é muito... Dois, sete, oito. É muito fácil. Ah, assim que eu gosto. É muito fácil. Deus bendito é muito fácil. É. Não, eu falo para a irmã. Tem uns hinos que às vezes eu quero tocar no ensaio. Aí chama, tipo, a Deus bendito. Ela fala, ah, queria tocar outro hino. Mas tá bom, né? Bom que a gente sabe ele. Mas olha que legal. Já tem hino que ela acha fácil, já. O que a irmã vai tocar para a gente? Toca o hino para a gente. Para a gente conversar mais. O que você quer tocar? Eu quero tocar qualquer um aí. Não, escolhe o... O é... Tem que escolher? Não, não, eu só abri. Qual foi aquele lá que você... 107, 102. 102. 102. A irmã toca quando era pequeno mesmo? Dá certinho? Ou lá na igreja tem o grande? Tem o grande, mas quem toca com ele é a mesma. Ah, tá. A irmã toca com o pequenininho mesmo. É isso aqui? É. Sinto a voz. Ah, que lindo. Toca prazer. Já chegou. Tudo bem. Ai, meu Deus. Onde eu toquei esse óculos? Nossa, mas eu pastei com isso. É. Aqui tá tão escuro, mas... Não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não. Aí você bebe... Quer outro? Quer pegar o 07 que a irmã tá fazendo? Deixa eu... Eu vou procurar o mais. Pode ser. Fica à vontade. Vou tocar isso aqui. Tá. Um, dois, três. É. Vai ter contato. E aí, eu vou subir... Vamos ver. Você pode ir, simpe-bes rév, compre-carno. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Amém. Ah, que lindo. Ah, eu quero ouvir outro. Tá? Ah, tá ótimo. Eu quero ouvir outro indo. Eu achei lindo. Delícia te ouvir, irmã Antônia. Irmã Antônia, desde a pandemia a gente não faz aula, né, irmã Antônia? Porque ficou difícil se locomover. É. 48? É. É triste, né? Isso. Deixa eu começar de novo. Acho que tá errada a contagem. Tá. Três é um e dois E três é um e dois E três é um e dois E treze, um e dois, treze, um e dois, e 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 treze, um e dois, Fá Vou tocar ele de novo Tá bom, pode tocar Porque eu errei Três e um e dois E treze 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 e um e dois Um e dois e treze Muito bom Tem problema, tá ótimo Tá bom mesmo, Zina? Tá bom, né? Como eu faço a meia hora É bem lento, né? Aí eu tava fazendo mais rápido um pouquinho, né? Porque a meia hora é bem mais Suave Tá certinho a contagem, vai ficar tranquila Tá bom Matânia, deixa eu te perguntar Três perguntas pra gente acabar, tá? Primeira pergunta Já aconteceu alguma história um dia que você foi tocar? Aconteceu algum perrengue Tocando alguma meia hora? Já aconteceu com a irmã? Ou sempre foi tudo liso? Ou teve alguma história? Não, não teve história não Mas já teve perrengue Conta um perrengue Olha, eu vou falar um perrengue meu Esses dias, por exemplo, eu tava tocando E o irmão chamou um hino E eu crente que era um outro hino Aí eu dei uma introdução linda Mas não era o hino Então, irmão, vamos lá É outro hino Aí vai lá e eu dei a introdução do outro hino É uma história que aconteceu comigo Ah, não Sobre tocar Tocar não É, não Então, tudo certinho Tudo certinho Maravilha O que que a irmã aprendeu comigo? O que que a irmã acha, assim, que Que estudou comigo? Que aprendeu? Que ficou, assim, pra vida da irmã? Pra irmã tocar? O que que a irmã leva de ensinamento, assim Nas nossas aulas? Ah Eu aprendi Nossa, aprendi muita coisa Se que a irmã sempre lembra Assim, nas aulas? É Pra tocar, assim A irmã citou a contagem Uma coisa que a irmã não esqueceu Sempre contando O que que mais que a irmã aprendeu? Que a irmã lembra, assim Vai tocar Ah, eu lembro que a irmã era mais e falou isso Na meia hora Você falou que eu tenho que tocar bem Bem lento, né? Isso aí Na Quando é Quando termina Aí tem que Onde tem Como é? Aqueles Aquela Esqueci A fermata? A fermata Aí tem que prolongar um pouco Isso 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 aí que você me ensinou Isso mesmo Muito bem Muito bem E aí nesse Não tem, né? A fermata Tem, tem a fermata E eu dei direitinho, né? Deu, deu Aqui no segundo tempo Ah, tá Deu certinho Respira Conta tempo Sim Então Uma coisa que eu queria muito aprender Que você me ensinou É É Sistema O que que a irmã quer aprender? Não É Porque Eles falam assim É Quando é Quando é o sistema É Quando é o sistema Mas a irmã sabe O que que a irmã Tem Não, porque lá Lá no No ensaio Eles perguntam Sistema É o primeiro sistema E ninguém Ninguém respondeu Ah A irmã queria saber Falar o que que é É o que que é O primeiro sistema É o conjunto de pentagramas É Quer dizer que É onde tem Chega nesse traço Aí você acompassa Não Então O sistema É o conjunto de pentagramas Então Esse aqui É o primeiro sistema Esse é o segundo Esse é o terceiro Esse é o quarto É o conjunto de pentagramas Mas é É a linha toda A linha toda É o pentagrama Então Um pentagrama É só esse Como eu tenho Da mão direita Da mão esquerda Da pedaleira Os três pentagramas juntos São um sistema Ah Eu não sabia não Eu pensava que Era só do Do traço Aí eu tracei É o compasso Isso é um compasso Esse aqui é outro compasso 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 Ah Tá Entendeu Nossa que legal Eu aprendi Olha É É um pentagrama Né Que chama É o conjunto de pentagrama Porque um pentagrama É só isso aqui Da mão direita É um pentagrama Da mão esquerda É outro pentagrama Da pedaleira É outro Então por que que junta Porque vai tocar tudo junto Eu não vou tocar esse Depois esse Não vou tocar tudo junto Ao mesmo tempo É Então é um sistema O sistema é o conjunto Do pentagrama Eu vou marcar Porque eu esqueço Minha ninguém Sobre responder Ah tá É que Às vezes a gente sabe Mas não consegue falar Né Explicar É Conjunto do pentagrama Na próxima Eu não faço assim Pergunta de novo Que eu tô preparada Ah tá Porque eu tava pensando Que essa era do 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 comecinho né Não É o pentagrama inteiro Então é o conjunto Ah tá Entendi Olha que beleza Ó esse aqui Vamos pegar um Tá vendo É uma coisa que eu aprendi mais né É Ó esse hino Quantos sistemas tem No hino 73 Tem um Dois Um Um Dois Três Quatro Cinco sistemas Perfeito É isso aí Fechou Ah É o conjunto de pentagrama Ah Um conjunto de pentagrama Eu vou marcar no patrão Um conjunto de pentagrama Tá Inteirinho Ai que legal Eu não tô Ninguém respondeu E eu falei Eu sei Mãe Iramaya Me ensinou Mas eu Tinha esquecido Né É que faz diferença A gente não ter aula Não faz Faz Porque na aula Na aula A irmã Tônia sabe né Às vezes Eu não vou Apontando Eu só falo assim Pega o segundo sistema Pega o compasso Né Então tipo Sempre vai memorizando Né Aí agora Como a gente tá sem aula Um tempinho É meio que Vai perdendo Essa parte da teoria Né É um conjunto de Pentagramas Pentagrama Ai Anota Eu anoto pra irmã Eu anoto pra irmã Quando a gente acabar Eu sou muito esquecida Sabe Conjunto de pentagrama Eu anoto Tá Irmã Tônia Pra gente fechar Deixa um conselho Pra quem Quer estudar Que já é adulto Sabe Não só do ele Pra um adulto Que quer estudar O que a irmã diria Pra essa pessoa Pra essa irmã Ah eu diria Que ela tem que Orar a Deus Pedir força Pra continuar Que o Senhor Vai dar vitória Vai dar vitória Né Persistir Né É Que o sonho Vai ser realizado Né Gente Gente que tem desejo Fica com aquilo E vai morrer com aquilo É Então Sem concluir O que o Senhor Permitiu Na nossa vida Que é louvar ele Teve uma irmã Que começou Que tava lá Falou Ai irmã Eu tenho Ai irmã Toca Né Ai irmã Ela já era assim Não era muito velha Mas Já tava Numa idade Ai falei Ai irmã Eu tenho tanto desejo De estudar música Comecei Depois eu parei Ai irmã Vai em frente Não pare não Isso Eu parei Mas o Senhor Preparou uma professora Que foi rapidinho Era o desejo Do meu coração E o Senhor Falou pra mim Que era pra mim Continuar Pra mim não desistir Pra mim persistir Que ele ia cumprir O desejo do meu coração E a irmã A irmã Se o Senhor Deu dor pra irmã A irmã tem que engrandear Depois naquele dia O Senhor vai pedir Olha eu te dei o dor Da música Você não engrandeou Você tá me devendo É Então a irmã Tem que continuar Tem que continuar estudando O Senhor vai te dar a vitória É difícil Mas se a irmã Tem desejo O Senhor te deu o dor É só a irmã Esforçar E continuar E terminar Que ela começou E parou E não queria ir mais Ela tem que continuar Que achava que não ia continuar Que era difícil Não Depois que você pega O ritmo Minha filha Tudo é difícil Não tem nada fácil E a música principalmente Mas é Uma coisa maravilhosa Depois que você Começa a tocar Minha filha Você não quer parar mais Faz bem A irmã é feliz Tocando Ai sou tão feliz É a coisa mais feliz Da minha vida Não tem nada Nesse mundo Que se compara Olha que benção É tocar Gostoso né Nossa Eu acho maravilhoso Não para os outros Para Deus Eu toco para Deus Se eu errar Se eu Faltar alguma coisa Eu estou tocando Para Deus Muito bom Gente é isso A gente vai finalizar aqui Tá Então essa foi a irmã Antônia Minha aluna Que do coração Gente Idade da minha avó Minha avó está com 79 É a idade da minha avó É Sou vó dela Bisavó do Gael Bisavó do Gael Mas eu quis trazer a história dela Para inspirar vocês Que Primeiro né Quem tem oportunidade Não deixar para tão tarde Quem dera com 40 anos A irmã tivesse sido para teste 45 Mas a irmã Por 20 anos Tinha tudo para desistir Tudo Porque passou muito tempo Mas quando deu certo A gente se encontrar Três aninhos A gente foi para teste Que a gente levou a sério Fez teste com 72 anos E aí Maíra Mas não dava moleza não Viu Por isso que consegui Que ela não dava moleza Era fogo Viu Era fogo Mas vencemos né Ah meu Deus Se fosse assim Não tinha vencido né Tem que puxar mesmo né É Tem que puxar Não eu acredito assim Na música como seriedade Sabe Porque se a gente ficar Amaciando demais Não vai para frente Então aí tinha que dar Umas puxadinhas É Mas deu Você ficou amor Mas o carinho Foi maior do que Os puxadinhos É Mas deu certo Hoje ver a irmã contando Aí foi Foi bonito E assim Um errinho ou outro Eu tenho certeza que a irmã Se prepara para fazer A meia hora né Pegar as vezes de improviso Mas dá para ver Que ela sabe Ah tem que estudar Se não estudar Tem que estudar irmã Isso é outra coisa né Tem que estudar sempre Ah já toco na igreja Tem que estudar Não é irmã Estudar em casa né É Não dá para Você vê eu estudo Mas dei duas notinhas Né Se quiser se aperfeiçoar Tem que estudar mesmo Muito bem Gente É isso Tá bom Deus abençoe Vocês que estiveram aí Não esqueçam de compartilhar Se vocês tem Alguma pessoa Que vocês queiram mostrar Esse vídeo Compartilhem Para que essa história inspire E que a gente tenha Mais organistas confiantes Por aí Tá bom Deus abençoe vocês Beijo 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 Beijo